Tô numa festinha privada Só sessão de whiskyizada Na banca dos faixa Pra nós degustar Localização desligada Hoje minha dona não me acha A moça fica sossegada Vai, pode jogar Esse bundão Na minha direção Fazendo carão Fazendo carão Esse bundão Na minha direção Fazendo carão Fazendo carão Agora desce no chão Desce no chão Ao som do DJ chulo Arrastando tudão Agora desce no chão Desce no chão Desce no chão E arrastou pepecão E agora desce no chão Desce no chão Ao som do DJ chulo Arrastando tudão E agora desce no chão Desce no chão Desce no chão E arrastou pepecão Magrinha tatuada Magrinha tatuada Cabelão nas costas Mamar de bandida Do jeito que o tralha gosta Pique-mirela até dançando É debochada Pique-mirela até dançando É debochada Ela sabe não para Ela desce não para Vai no chão rebolando Bater na tabaca Ela sabe não para Ela desce não para Vai no chão rebolando Bater na tabaca Não pode ver o DJ chulo Que ela nem disfarça Empina faz pose Joga na cara do estralha Desce rebolando Bater na tabaca Desce rebolando Bater na tabaca Não, não tô nada bem Mas vai passar E quando você vir me procurar Quero não voltar Falando que tá com saudade Vai ser tarde Já tô de volta pros bailes Já tô de volta pros bailes Já tô de volta pros bailes Soltei E agora que tá gostosinho Ela me vê de pé Saí já vem Ouçando em mim Jogando pra mim Desce não pra mim Jogando pra mim Desce não pra mim Depois que tu me deixou Eu nunca mais dormi sozinho Ela me vê de pé Saí já vem Ouçando em mim Jogando pra mim Desce não pra mim Depois que me deixou Eu nunca mais dormi sozinho Ela me chamou no Instagram Mas esqueceu que a minha DM é lotada Veio falando que era fã Pra ver se o chulo levava ela pra casa Mas não se emociona Que nós é bandido e bandido não se apaixona Não se relaciona Só fala que te ama na cama Só fala que te ama na cama Então vamos combinar assim Solta esse cabelo e desce olhando pra mim Parou Agora joga de latim Amor Que eu vou botando com carinho Então vamos combinar assim Solta esse cabelo e desce olhando pra mim Parou Agora joga de latim Amor Eu vou botando com carinho Eu vou botando com carinho Gostou Só não se apaixonar Confessar que essa moça me ganhou Só no jeito de olhar meu coração já balançou Problema que eu sou todo errado e envolvidão Tenho que manter a postura de tralha sem coração Que não se aperta Não, não pode se relacionar É muita tentação Acho que não vai dar Acho que não vai dar Tô tentando me segurar E ela para o tempo e eu paro no movimento Que a bunda dela faz Que a bunda dela faz Desce no talento, vai Rebola na armamento do pai Rebola na armamento do pai Rebola na armamento do pai DJ Chulam Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL